Depois se quiser levar essa partida para você analisar em casa, você pega a cópia do filme aí. Não precisa analisar não, é só esperar você vir mais o partido. Se eu não preste o tipo já não ajuda, viu? Você pega a cópia do filme aí que você liga. Não precisa analisar não, isso aqui está ganhando em casa. Está ganhando, vamos errar, mano. Isso, 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 isso. Depois se eu perder, eu mando você pegar a cópia lá. E vou me ver o carro aí, o caminho para onde? Opa, 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 eu subi em você aqui. Eu subi em você. Quando eu não pego pedra, eu fico perigoso. Quando eu não pego pedra, eu fico perigoso. Quando eu não pego pedra, eu fico perigoso. Eu posso ir pedra também. Ainda bem que a câmera aqui está vendo. Vou se dar para arrumar. Vou se dar para arrumar. Vou se dar para arrumar.